Sob a proteção de Deus e Nossa Senhora da Piedade, vamos dar início à décima-sexta sessão ordinária de 2020. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Almancio Vieira. Jorge de Souza Bistraia Jr. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Marlia Padecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Taqueixo Yuxisaco. Presente. 11 vereadores presentes. Em votação, a ata da 24ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. A questão da ordem, presidente. Palavra. Palavra. A palavra. Desculpa, foi falha minha. Peço para o vereador Alec que faça a leitura da palavra. Salmo 121. Levantarei os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Passamos ao ordem do dia com o projeto de lei 57 de 2020, que autoriza a suplementação do orçamento vigente em 2.656.787,89 reais. O projeto já foi lido. Se eu dispense a leitura, passamos então à discussão. Segunda discussão, ao projeto. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. Suspendendo, então, também, mas por cinco minutos para a elaboração da ata final desse... Não precisa. Apesar que já está pronta a ata. Coloco, então, em votação a ata da sessão extraordinária, 16ª sessão extraordinária de 2020. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. A ata aprovada por todos os vereadores. Antes de encerrar a presente sessão, só lembrando, senhores vereadores, que sexta-feira nós teremos sessão solene lá no novo prédio, às 10 horas da manhã. Os senhores vereadores estão todos convidados a comparecer lá. 10 horas da manhã. No novo prédio amanhã, nós começamos a mudança aqui, levando todas as mesas, carteiras, desocupando o prédio aqui, devolvendo o prédio para a Prefeitura Municipal, que o prédio é dela. Então, lembrando que esse prédio aqui tem incomodado com a Prefeitura e devolvendo o prédio para ele. Não havendo mais matéria ser tratada na hora do dia, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, dos senhores, senhoras, presidente, e declaro encerrada a presente sessão.